E familiares e amigos, gente, estão se organizando de todas as formas para arrecadar o dinheiro para que a pequena Ana Júlia, de 4 anos, possa ir a São Paulo fazer uma cirurgia que custa 85 mil reais. Agora os amigos estão organizando um passeio ciclístico. O repórter Isael Espíndola tem mais detalhes pra gente sobre esse evento beneficente. Pois é, Ana Cristina. Ana Júlia, já contamos a história dela aqui, né? Ela tem essa síndrome moia-moiá que pode provocar um AVC a qualquer momento. E a família está aí arrecadando doações para que ela possa fazer a cirurgia lá em São Paulo. Os amigos estão se movendo, ajudando a Ana Júlia. Teve futebol e agora é a vez do ciclismo. Sobre este evento eu vou conversar com a Magali Barella, que está organizando, uma das organizadoras. Como vai ser esse passeio? Bom, esse passeio ciclístico, a gente vai reunir o pessoal lá nos quiosques da Lagoa Maior, né? Vamos dar a volta ali na Lagoa e vir pela Avenida Lois Chaves até a Associação de Bairro dos Moradores do Paranapungá, onde a gente encerra esse passeio ciclístico em prol aí da Ana Júlia. O valor aí dessa taxa? É um valor de contribuição, né? Dez reais apenas, quem quiser doar mais que fique à vontade, né? Vai ser muito bem-vindo. Mas o que a gente colocou lá é de dez reais para que todo mundo possa ter a oportunidade de participar e também de visualização, chamar mesmo o pessoal para vir participar conosco. Quando é que surgiu essa ideia de fazer esse passeio ciclístico? Então, nós fomos visitar aqui a Associação de Moradores no bairro, porque a gente ficou sabendo desse amistoso que ia ter entre dois times de futebol aqui da região, né? E, chegando lá, eu conheci um dos organizadores lá, que é o Tiago, do Lá Quebrado Futebol Clube, e falei para ele, ó, vamos organizar aí também, vamos participar, que também quero ajudar de alguma forma. Ele falou, não, vamos unir as forças e vamos fazer que a gente está junto aí, pela Ana Júlia, a gente está sempre junto. Então, faço o convite, então, para as pessoas poderem participar quando e que horas acontece esse passeio. Bom, vamos lá. Eu, a galera do Eucalipto Ride e mais o pessoal do Futebol Clube, Associação de Moradores do Paranapungá, convida toda a população traslagoense a participar da gente, que é esse passeio ciclístico aí em prol da Ana Júlia. Nós vai ser, é, perdão, vai ser dia 18 de agosto, domingo, às 8 horas da manhã, saindo lá da Lagoa Maior e finalizando o passeio aqui na Associação de Moradores do bairro Paranapungá. Agora, Magali, mais detalhes, informações, pode entrar em contato com quem? Pode ser comigo mesmo, fica à disposição no 679-8471-6112. Tá certo. Obrigado pelas informações. Então, o passeio ciclístico é domingo, dia 18, e o valor, a contribuição é de R$ 10. Volto aos estúdios.